Olá, bem-vindo ao canal Viver Bela Oficial. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as novidades. Quero mandar um beijo especial para nossos inscritos que ama cabelos curtos. Um beijo para Flora de Pedro de Toledo, interior de São Paulo. Um beijo para Maria Pousa Ela Fala da Cidade de Lorena, também no interior de São Paulo. E um beijo para Edna de Curitiba. Curta esse vídeo e deixe nos comentários a cidade de onde você nos assiste. Que no próximo vídeo vou te mandar um beijo especial. E se você assistir esse vídeo até o final, eu tenho um presente especial para você que ama cabelos curtos. Até mais! E aí 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 Nosso presente especial é um convite para fazer parte do nosso grupo VIP de mulheres que ama cabelos curtos femininos. O link para fazer parte do grupo no Facebook está na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí